Com honras militares, o embaixador da Bélgica no Brasil, Youssef Smith, foi recebido nesta segunda-feira pelo governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. Para nós, esse estado é um dos estados mais dinâmicos, falando da economia, das ligações comerciais com a Bélgica também. O setor mais importante é o setor portuário, o setor dos transportes e da dragagem. Falamos muito disso como governador e também sobre o setor agropecuário. Com três empresas belgas estabelecidas no Rio Grande do Sul, o diplomata propôs ao governador a realização de uma missão comercial ao país em 2016. O encontro foi acompanhado pelo consul-geral de São Paulo, Didier van der Hasselt, e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. O governador tem nos determinado aproximação com os consuls e com as embaixadas, mostrando as potencialidades do Rio Grande do Sul, seja na atração ou seja na promoção. Nós mostrarmos também aquilo que nós temos para oferecer dentro da situação de exportação ou joint ventures em parcerias com as empresas gaúchas. Então, esse é o papel de aproximação. Tchau, tchau, tchau.